Foi do mesmo nível da C1... Claro que sempre, a condição foi ótima, né? Os caras foram impecáveis, fazem o mesmo evento que se faz lá nos Estados Unidos. As lutas foram ótimas, as lutas foram ótimas. Eu gostei muito da luta um pouquinho. Foi uma luta rápida, limpa, né? Mas, realmente, foi minha fã na noite. Foi um grande campeão, o pessoal foi daquela expectativa. O cara, ele tava fazendo uma luta ali, meio lá, meio aqui. A luta até então tava um pouco morna, né? Que eles estavam se estudando. Mas, na brechi que teve, ele pegou ajoelhada e subiu ali. Outra grande luta foi a luta do Vitor. É, o Vitor é carioca. Foi na emoção, gritou, né? O campeão voltou. Foi aquela coisa que o Vitor, um cara que tá aí desde 97, que é o fator mais experiente que temos no Brasil, entendeu? Então, quando eu digo essas três lutas, mas a luta do Zelda foi a luta do Zelda. E a última, Lula. Que foi pra galera, né? Pra galera, literalmente. Lula, teu companheiro também, querendo ou não, ele treina com o teu técnico. Claro, claro. O que que ele pegou hoje aí? Por que que ele vacilou pro Lapão e perdeu no primeiro round? Eu acho que o Lula, acho que perdeu um pouco na experiência, né? Porque o Lapão é um cara mais experiente, entendeu? Isso aí contou só aquele, aquela, aquele toque de experiência dele. O Lula tem várias vitórias, mas deu um lutado tão experiente como o Lapão. O Lapão, acho que foi o mais sagaz aí, ganhou na experiência e conseguiu ganhar. Você acha que... O Lula tem futuro, a primeira luta dele com o oficino é um evento grande. Entendeu? Ele vai, ele vai dar essa virada aí pra voltar melhor. Rodrigo. É, errar é humano, lógico, né, cara? Todo mundo erra. O Yamazaki aí teve que tomar uma decisão na hora lá. Mas comenta pra gente aí, o que que você achou disso aí, da decisão dele? A mesma coisa que aconteceu com o garoto, que ele foi punido, batendo a cabeça. E o juiz falou pra ele parar de bater na cabeça. E o garoto, e ele continuou batendo. Aconteceu na minha luta, entendeu? Tudo é momento. Eu parei, o juiz pediu pra parar de bater, nunca. Eu parei de bater, não. E partiu pra guirantina. E o garoto não parou. Ele estava no ímpeto. Ele tem mais adrenalina, soltador mais experiente. Ele continuou batendo. Ele foi, ele tomou a advertência, onde ele deu só um golpe no meio de tantos. Entendeu? Tomou a advertência. E foi punido por isso. Entendeu? Então, tudo é momento da luta. No meu momento, eu parei de bater e fui pra guirantina com uma decisão, uma burrice que eu fiz. Ele não parou de bater, continuou batendo e foi descontificado. Mas o Eric, no meio de todos aqueles socos, entendeu? Teve um momento que ele tocou a cabeça quando o adversário virou. Entendeu? Então, eu acho que não foi erro do Eric, mas é uma visão. Também não foi erro do Amazaki, foi a visão dele que ele expôs na hora. Entendeu? Então, tudo isso é visão do cara. Ele viu que o Eric bateu na cabeça e eu achei que o adversário procurou esconder o rosto e botou a cabeça no local, entendeu? Bacana, Rodrigo. Muito grato aí pela entrevista, cara. Vou mostrar para os seus fãs aí que você já está bem recuperado aí seu braço, cara. E deixa um recado aí final para a galera. Obrigado por Deus aí, a galera que apoia a gente. Estamos juntos aí. Obrigado a todo o apoio de vocês. Mais uma vez, o UFC foi um sucesso. Estamos aí. Em junho, pretendo estar lutando novamente. Talvez eu tenha no Cádio de São Paulo. Eu tenho que ter em Deus eu vou estar lá. Estou treinando já para isso. Estou fazendo bastante fisioterapia. E daqui a 15 dias começa o retorno ao treinamento. Eu ouvi dizer que o Cigano vai defender o cinturão na Bahia. Você está sabendo o que é disso, me informa? Porra, se for, é excelente. Espero que aconteça essa luta. Tente em breve. Se isso acontecer, vai ser uma grande coisa para o esporte baiano, para o esporte nacional. E se essa luta acontecer, eu quero estar nesse Cádio. Valeu!